Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo Pra gente te convidar a todos os dias a assistir minha live no Facebook Gaming Todo dia tem live lá pra vocês terem Todo dia a gente grava lá, beleza? É no facebookgaming.fidelisgg E também se inscreva no canal, dê essa força, bora bater os dois mil Até o final do ano e que bom vídeo! Mas cê vai chegar tomando mesmo Um segundo, mano, cê ganha onde eu tô Vou pegar a bunda aqui e deixa qualquer arma aqui O Tuba tá longe pra caralho dentro de vocês Chega perto dele então Oh, mano morreu Morreu onde, mano? O Tuba morreu, ó, onde vocês viram isso? Ah, ele só tá na merda Caiu no pedaço, lá no alto rum O Tuba, como o Tuba não tá na treta, eu vou tirar o Tuba Mas parece que ele tá na treta Delis, vai por baixo Delis, eu tenho visão Tá no luz Ó o moito Aqui em mínimo, do meu lado aqui Tá mais pra frente ali Ali na moita da frente Lá na frente Aqui ó Tem um arg Tem Tem, meu Também deve Ele sabe que eu tô marcando Mas tenta passar ali pro Chamosinho Eu tento se quiser E o outro corpo lá? Não, o cara caçou aí com a toa Qual outro corpo? Tem, seu, do seco O meu, né? O seu mesmo O seu mesmo, o Fidel É esse? É o do Fidel O cara parou em cima uma ou duas vezes Ó, tem player lá na military Lá, no arquivo Tá armado, tá armado Me viu, gachou Tá lá dentro Não, me viu sim Dentro da military Vai ser o cara que eu batido É, ele tá com uma blusa marrom É ele mesmo, arrombado Eu tô ruxando Mas vocês vão ruxar Vocês vão ruxar Na guarita lá, ó Mas vocês vão ruxar de faca? Não, eu vou dar uma volta Só não tem, não tem mais nenhum corpo Eu posso ir lá, eu posso ir lá e tentar comer ele que vai Cê tem, cê tem alguma arma boa? Ele tá fudido, não tá não? Eu vou ruxar Tá, ruxa que eu vou atrapalhar ele Vai, é bom no ruxo Vai, é bom no ruxo Eu vou, eu vou atrapalhar Eu vou atrapalhar É o maluco da LAR então, mano Tá aqui, tá me viu Hello Hello Tá vindo, Ricardo Tô levando ele pra você Hello 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 Aqui, Ricardo Aqui não aberto Tô vendo Tá aqui, ó Tiro de trás Tá marcado Tá marcado Tá marcado Eu morri aqui, mano Eu morri aqui, mano Eu sei, o cara tá aqui do meu lado Tiro de trás o dedinho nervoso mesmo tá aqui, onde você tá? ah, você tá aqui pra cima né tá aqui, do meio esquerdo eu tô tentando subir, o cartão tá aqui moleque, o cara é nervoso você é muito nervoso caralho, tem guia, eu vou morrer meu gut mano, meu lustro, meu lustro é magmozinho não dá pra pegar essa luz aonde que tinha matado ela eu escondendo o celeiro aqui, as armas, que eu tô morrendo o que deve estar no meu trecho, tá eu tô indo, o que deve estar no meu trecho fidelis, é uma pundra acho que eu consigo ficar vivo porra, morri com o cara que tinha uma fidelis no celeiro, eu marquei lá o loot fidelis é alguém tem bala de 12 ou uma arma sobrando tem no meu loot, tá marcado no meu loot, tá marcado tu morreu? morri porque eu tava com o seu miserado mano, caramba, errou 6.952 x em mim esse cara tá ali ó e ele tá ali ainda o cara? não, não, não mas ele morreu por causa de matou ele, fidelis aí eu escondi o meu loot no celeiro peraí oi? são do iPlaysex 1 tem meu loot lá é fulho seu loot é você já no loot do iPlaysex tem no loot é na árvore é é tem dois caras, um com o trecheiro e um com o trecheiro caraca é esse cara esse cara que morreu que era que tava com o meu loot tem 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 uma maratundra e uma doze eu peguei eu peguei eu peguei eu peguei não não tem calma eu peguei peraí galera tem um cara que não mora de cana é vem pra cá é eu 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 só tenho uma máquina tem um mano 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 não 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 traz traz duas armas de uma isso eu faço pra gente eu vei marca os taróI e vem vindo é onde tá o pideg? eu tô indo aí cata duas armas de umas potes cata duas armas eu tô longe daí rapaz eu tô na merda aqui ó o meu sangue tá na merda se mata cata duas armas só aí mano não dá tempo eu acho que vai ser Eu to de tundra aqui só, não te gosto, lógico que não, eu tava aqui trepando e o cara me arrebentou de lado aqui, olha que a cor do IPC voltou Põe a marcação onde é que tá a teletalna aí, pra eu saber onde eu tenho que ir O perfil desnervou saiu, menos dois É, o cara que tava com o meu lu, tinha que achar onde esse cara morreu O cara morreu Eu vou passar numa militária Não, nem meia bala, eu não dei a minha arma tudo, caralho Aonde que tem albergue? Eu não posso ficar Onde? Eu to duzentos metros Não Ah, caiu, opa Passaram aqui na militária, foi agora, tem até zumbi morto É o Harding Buar Esse cara vai, ele vai tá com a vaiga e com a mus... É 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 Esse é o Seco 1 Seco 1 onde eu marquei É o cara que matou o John Cadê o cara que... Onde? Só um 2, cara Você marcou? Tô 4 da treta já Pra esses caras bobear, eu quero ver se nós não vai cortar o de lock deles Calma aí Não Não, não quero nada não Eu tô com uma arma que é muito ruim, se encerra aqui na sala Tá, e são dois caras na minha nova marcação última vez que eu vi lá, eu sei que tem dois caras junto Piceleiro? Não Não, vieram como se tivesse do John Sparta, só pra entrar no mato eu perdi visão Eles estavam indo na direção do teu tiro que tu deu Só que o que aconteceu? Eu dei tiro neles e eles pararam, eles estão naquele mato aí, entendeu? Eu preciso de uma arma de potência Eu preciso de uma arma de potência Eu preciso de uma arma de potência O que eu tenho é 6 tiro de mozinho, mas não tem mozinho Só que eu tô com uma CR e eu tenho 14 tiro nessa Vou botar a bala aqui Ah, eu tô com uma repita também Nem bala tem né, com uma repita Eu tô de 12 também Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Ó que eu tô chegando, não tenho você marcado né, tô pelado Eu não enxergo o tuba também Quem é que não tá aqui, o mano veio foi embora Eu tô perto do... Mano veio, mano veio aqui do outro Tá, mas eu tenho que adicionar Eu não quitei não, velho, tô indo pra aí, tô indo pra aí O tuba não aparece, tá? Eu sou do Fidelis Eu sou do Fidelis do John Eu sou do Fidelis do Fidelis Eu sou do 30 metros do Fidelis Tô indo lá na marcação do loot Tô indo nesse mesmo Tem bala? Tem bala aí? Maraca Maraca Pois é, eles devem ter ido pro teu Fidelis 1 que tu marcou mais ou menos. Aí sou eu, ô circo. Onde você marcou aí? Não, eu não marquei ninguém. Tem uma marcação G7 circo aqui em cima de mim faz duas horas. Não, só tem uma lá longe. Tá, tá fumando o caca. Na lata de Guarafita. Tem. Aonde que eu posso pegar qualquer bosta? Não, não é uma cação que eu te bebo, 1 e 2. Pega lá, Boca. Tô indo, calma. Não, pega a tundra aqui, Boca, comigo. Eu tô dando facada no zumbi, tá fazendo barulho de soco. Que lindo. Nossa. Eu fico doado. Caralho, eu circo. É eu, eu. É eu, velho. É zumbi, gente. Agora tá ali embaixo. Cuidado que eu tô à esquerda. Perfeito, ligado. Vamos ver se a gente consegue locar uma M4zinha e assalar aí. Eu tô de tudo que esse cara tava morto. Vai. Claro. Agora aqui aparecer. Dark saiu. Dark foi raidado. Que é bosta. Ai, mano. Pera aí que a mão tá bugadaço. Retarda a boca. Oba. Não, mano. É só da F5. Entrou com... Tá vindo, mano. Não, não. Eu fui lá no meu loot, mas alguém já pegou. Tá vindo. Tá vindo. Eu mandei pro Boca aí, velho. Pro Boca aí, com o meu loot. Tem perna perto do meu loot aqui, ó. Aonde? Não é no onde. Eu não vejo o cara pra fazer o que é. Você quer ficar caindo da turma? Foda. Tem munição, ó. De boa. Tem alguém comigo aqui. Tem alguém comigo aqui? Não, eu vou sair daqui. Minha água é muito ruim pra estar empada. Ele tem munição? Tá aí, ó. Valeu. Porra, cara. Tem só um monte melhor aqui. Cara, tem umas porra de um pente disso. Foda. Conte um pouco. Agora, aqui. Corta. Aqui, ó. E aí... Bala pra caralho. Bala de doze. Bala de trinta, de trinta, de trinta. Quem que tá chegando aqui? Todo mundo. Quem é que é esse cara aqui? Vi essa filha duro, hein? Quem que é esse é? Alceito? O filho da puta não fala nada Eu não tenho uma dúvida É só indo Tá longe, mas não chegar só assim Eu vou conhecer o meu Tá com 12 Tudo levaram tudo embora Tem gente aí Tem dois corpos lá que são John Você tá perto Pode tirar a marcação Onde que é Peraí, eu tô perdido Onde que é a militária Atrás da gente Vamos voltar Vamos voltar lá Não, é morro Os dois caras que eu vi Tá rolando mais Os dois caras que eu vi Eu não vejo mais Os últimos dois que eu vi Tão que eles sumiram Eu não vejo mais Eu tava ali no meio da militar Mas os caras não O Cuba falou que vai Onde é? Se eu partava eu não rio Pega a mochila aqui Ricardo Oh, pega a mochila aqui Oh Vem aqui, Fidelis Pega a mochila aqui Pega a mochila aqui Então tá bom Segundo E aquela Cadê? Ah Rapaz, se eu partava eu não rio Gostava lá agora Eu vou morrer Ele vai vir me lutear Trouxa Aí cê Acho que eles vão ir lutear Acho que eles vão ir lutear Eu tô bala por bala Faz perda tu Não é perda O Viendo tá muito forte Daí ele tem que Filha da puta Levou aqui tudo mesmo Um spotter aqui Mocada Onde será que esse merda Caralho Quebra-prata Morto, ó Zumbi morto Eu agrado Zumbi agrado Muito longe Deve dar até um KM Lá no final da cidade Lá? Marquei já Aqui é um KM Pra que correr o 5 Só pra retogar Zumbi morto E o via grado Caralho Peguei esse potinho Do meio do aberto Tudo certo Marquei Ata que tinha vários zumbis Tinha vários zumbis Tinha dois agrado Correndo o 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